Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Donizete, vereadores presentes. Hoje eu vim até essa tribuna fazer uma indicação de um projeto de lei que eu já havia apresentado algumas semanas atrás. Nesse projeto ele proibia a caça e a pesca nos parques de Santo André. Eu gostaria de apresentar um vídeo para vocês verem qual é a realidade dos nossos parques aqui. Esse vídeo aqui que eu vou mostrar hoje é do Parque Central. Por favor, técnico. Meu nome é José Carlos Vieira e nós viemos aqui hoje documentar mais esta situação aqui no parque. Nós já havíamos notado esse pássaro aqui, que é um biguá, que estava ferido com vários anzóis enroscados. Então, infelizmente, hoje, mesmo após a gente ter comunicado esse assunto aqui à Prefeitura Municipal de Santo André, a gente está vendo que ele morreu aqui e nenhuma atitude foi tomada. Então, esse tipo de situação constantemente está acontecendo aqui no parque. Estou aqui no Parque Central, em Santo André, e mais um fragrante aqui, infelizmente, uma ave machucada. Uma garça branca aqui no parque, porque ela estava chocada. Infelizmente, aqui no parque não tem um biólogo, não tem ninguém para cuidar dos animais. A quantidade é muito grande de peixe morto. E desde ontem que ele está retirando o peixe morto aqui nas lagoas do Parque Central. Moreia, cascudo. Tem moreia, cascudo. Dilápia. Seu judiciário acompanhou aqui a... Estou acompanhando ele a retirar. Então, e tem muito peixe morto? Muito peixe morto. Eu diria que é mais ou menos uns 10 quilos que tem aí. E está desde ontem retirando o peixe morto? Ontem eles retiraram uma quantia assim também. É. Tem muito peixe morto. Então, mais um... Acho que é um bagne, né? Tudo cascudo. Tem mais a cascuda aí. Aham. Você vê a quantidade muito grande de peixe morto aqui no Parque Central, nas lagoas. Bom, isso é lamentável o que está acontecendo aqui na nossa cidade. E hoje mesmo, a minha assessoria foi até o parque e tentaram resgatar uma ave que estava com anzol preso na próxima cabeça dela. E no vídeo hoje, esse vídeo que eu estou apresentando hoje, está mostrando só os peixes. Tem gente caçando com rede. É com rede. Não é pesca esportiva. Não tem que ter peixe esportiva em parque municipal. Estão morrendo aves, estão morrendo tartarugas também, que não mostrou no vídeo. Mas é tartaruga que está com anzol presa, é tartaruga que está presa em redes. Isso é lamentável para a nossa cidade. Quem quiser acompanhar, é só ir até o Parque Central. Eu fui hoje com a minha assessoria e hoje tinha casos assim, de aves andando com anzol. Mas a gente vai ter que esperar até quando? Uma criança ser machucada, ser furada para tomar providências? Então, seu prefeito, já fiz o projeto de lei, está aqui, coloquei, acrescentei a minuta do projeto de lei. É só aplicar. Até quando a gente vai ter que esperar isso? Comprar um colete à prova de balas para ir? Porque vai ter gente caçando com arma daqui a pouco no parque. Está certo? Obrigado a todos.